Uma vida que foi um homicídio, que aconteceu, uma vida que foi tirada, então nós temos que apurar. Direito, com responsabilidade. Algumas regiões do Brasil ficam agora com a sua programação local. Olá, boa noite para você que estava na companhia do Cidade Alerta. Boa noite, a partir de agora você confere as principais notícias da nossa região aqui no SP Record. Novas imagens mostram o momento da invasão da polícia no quarto onde um empresário ficou refém de bandidos por seis dias. Pelo menos um integrante da quadrilha ainda está sendo procurado. Furto de fiação deixa mais de mil moradores de cinco bairros de Miguelópolis sem telefone e internet. No primeiro dia do inverno, temperaturas ficam acima da média em toda a região. E agora, aqui do alto do prédio da Record TV interior, você vê imagens ao vivo da noite de Ribeirão Preto. Nesse momento faz 24 graus na cidade. Temos também imagens ao vivo da Avenida Moacir Vieira Coelho, no Jardim Redentor, em Franca. Nesse momento a temperatura é um pouco mais baixa, 21 graus na cidade. E você vai conhecer o Pato, que descansa na aviação de um poste em Batatais. É agora, no SP Record. O SP Record começa com um novo vídeo que mostra o momento em que a polícia invade o quarto onde um empresário de 74 anos ficou refém de bandidos durante seis dias. A quadrilha conseguiu render o empresário depois de simular um acidente de trânsito. Quatro homens estão presos. Um homem que seria informante dos sequestradores ainda está procurado pela polícia. O momento do alívio. Senta, descansa.